Você é maluco certo. Comparado no que eu digo é na questão de responder comentários. Eu vou deixar já no YouTube, né, pra sair programado bonitinho, o review da Coelho de Jade e uma comparação entre a Sniper da Vanguarda e a Sniper da Raid, mostrando qual que dá mais dano, em qual situação que é melhor você usar cada uma. Bem legal o vídeo, tá? Então, esses dois vídeos vão sair. Na segunda vai sair o review da Coelho de Jade e na quarta vai sair a comparação das Sniper. E uma coisa que é chata, mas vai acontecer, eu não vou poder responder os comentários, né? Tudo bem, já tá difícil responder todo mundo. Tem gente que comenta em vídeo antigo que o YouTube não me mostra o comentário. E aí eu só vou ver bem depois, quando eu tô vendo os vídeos antigos pra ver se tem alguma coisa. E aí eu acabo vendo. Então, essa semana vai ser meio complicado. Se você não for respondido, não é que eu sou um escroto, não é que eu sou um babaca. E sim que eu não vou estar aqui, como eu vou viajar, eu não vou ficar com o meu celular, cara. Tô indo viajar pra relaxar e não pra ficar preocupado com internet. Então, já vou deixar isso bem claro. Assim que eu voltar, eu respondo os comentários e já posto o vídeo e tal, numa boa. Eu vou voltar na quinta-feira à noite. Então, na sexta-feira eu vou fazer uma live aqui pelo YouTube. Já que agora a gente tem esse recurso no PlayStation, eu vou fazer um teste. Então, sexta-feira, lá por umas nove horas, nove e pouco, eu vou abrir uma live. Eu vou ter que fazer a raid com os três bonecos, a porra toda. Então, pra você que gosta, eu acho que live é até legal, cara. Pra você ter um... você ver eu jogando ao vivo, né. E não só um vídeo que eu tô comentando em cima. Provavelmente eu vou fazer um PVP também. Depende do pessoal também que quiser fazer. Se for fazer PVP, se você estiver assistindo a live, quiser juntar comigo no esquadrão, sinta-se à vontade. Então, é isso. O vídeo é só pra dar esse update bem rápido aqui. E... então é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Mil inscritos. Eu tô feliz pra caralho. Então... um abraço. E aí E aí E aí E aí Você está caindo por trás. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto.